Olá, já estamos em Fevereiro, no mês que antecede a Primavera e hoje vamos plantar flores para chamar a Primavera mais depressa. Eu sou a Susana Caseiro e convido-vos a vir até a minha horta, a C-Garden. Então, hoje vou concentrar a plantação destas flores e vou-vos explicar que algumas realmente são mais interessantes para atrair polinizadores. Aqui nestes vasos, que são um bocadinho mais pequenos e que estão em cima do verme e combustor. E porquê? Porque à semelhança da nossa temporada para trocar os cultivos de Primavera e Verão para os cultivos de Outono e Inverno, que acontece ali entre Agosto e Setembro, nós estamos exatamente quase a chegar à altura de fazer aqui algumas trocas de cultivos ou de começar a fazer gradualmente o nosso planeamento da nossa horta para a Primavera e Verão. Como eu vos disse no início do vídeo, hoje vamos plantar flores, mas antes ainda vou-vos falar da importância das flores na nossa horta e no nosso jardim. Trazer biodiversidade para o nosso espaço de cultivo só traz benefícios. Um dos principais é melhorar ou otimizarmos no fundo a polinização. E a polinização vai ser necessária, sobretudo, quando nós queremos ter cultivo de alguns legumes que vão frutificar, como é o caso, o tomate, o pimento, a beringela e imensos outros. As abelhas e os polinizadores gostam de todo o tipo de flores que nós queiramos colocar na nossa horta. E claro que as flores que nós cultivamos, algumas anuais, de Primavera e Verão, são diferentes daquelas que cultivamos no Outono e Inverno. Portanto, nós nesta altura temos alguma limitação. Não vamos plantar já tagetes, não vamos plantar já zinhas, mas podemos, por exemplo, transplantar as calêndulas que, ainda que estejam pequenas nesta altura, vão brindar-nos com flores amarelas e com flores laranjas que as nossas abelhas adoram, os nossos polinizadores adoram. Além do mais, é uma flor medicinal extremamente interessante para nós cultivarmos aqui nestes vasos mais pequenos. Vou juntar nesta altura ainda mais os meus perfeitos, à semelhança de alguns que eu já plantei com as favas no mês anterior, mas não vou plantar e espalhar mais aqui na horta, apesar de achar que ficaria interessante, porque alguns destes vasos que aqui estão, vou trocar muito em breve, provavelmente no próximo mês, para termos os nossos cultivos de Primavera e Verão. Portanto, só por essa razão vou optar por concentrar aqui a minha área mais florida, mesmo nesta altura que ainda não deixa de ser de inverno, aqui nestes módulos mais pequenos, nestes vasos mais pequenos. Então, vamos plantar! Então, eu tinha aqui esta, que é uma prene, que é uma iberis, que ficou do ano passado, ela está a começar já a florir. Tinha aqui este amor perfeito, que também já tinha plantado no início do outono, aliás, na meados do outono. E o que é que eu vou fazer? Vou plantar aqui mais amores, mas os amores perfeitos não deixam de ser uma planta, neste caso uma flor, que gosta mais do frio e, portanto, ali a partir de meados da primavera, ela vai, entretanto, vai começar a ficar mais feia e vamos trocar por outras flores, podem ser as zinhas, depois ou as tagetes. Vou plantar, então, aqui uma calêndula, vou também plantar cebolinho, aliás, se tiverem cebolinho no vosso jardim, o mês de fevereiro é uma altura ideal para fazer a divisão destas plantas, que facilmente se dividem por tufos, ou seja, são plantas que, se repararam, o cebolinho normalmente esteve durante o inverno meio hibernado, parece que morre, e nesta altura é uma boa altura para ele se dividir. Aquesta parte, tanto a raiz, acaba por ficar na terra e é uma boa altura para fazerem exatamente isto, esta divisão destas plantas, à semelhança da hortelã ou da cidreira. Porquê que eu vou colocar aqui também o cebolinho? Porque é uma prene, que vai ficar por vários ciclos, e porque, normalmente, às vezes não no primeiro ciclo, mas no segundo ciclo também dá uma flor muito, muito bonita, e como é, no fundo da família, do alho e da cebola, é ótima para, enfim, para servir quase com efeito fongicida, além de atrair realmente também sete jutas. Portanto, vou acrescentar aqui no meio destas flores o cebolinho, a calêndula. Neste caso, vamos manter aqui os amores perfeitos, porque nestas alturas estão bonitos e vão começar a dar muita flor, agora já em março e abril, e ainda vou plantar aqui uma cravinha, que eu adoro, estas flores são também muito lindas, trazem imensa cor para o nosso espaço. Então, eu estive aqui já a plantar algumas flores, como vos disse, aqui no meio destes amores perfeitos, plantei a calêndula, e claro que depois, na altura, mais para a frente daqui a um mês ou dois, na altura da primavera-brão, podemos acrescentar as zínias, as tagetes. Existem ainda algumas ervas aromáticas que são excepcionais para poderem manter por vários ciclos aqui na vossa horta. Estes vasos mais pequenos, que ficam em cima do vermicompostor da C-Garden, são suficientes para plantar, por exemplo, tomilhos mostrados com orégãos, ou até mesmo mostrados com algumas sálvias. Seria um sítio excelente, eles vão acabar por se manter por vários ciclos, e também vão acabar por dar flor na primavera-brão. O que é que eu estive a fazer? Como eu troquei aqui algumas plantas que tinham, no fundo, fechado o ciclo, tive o cuidado de retirar, no fundo, a parte do substrato que estava um bocadinho mais enraizado, e, se perceberam, acrescentei algum substrato. Não se esqueçam de que, quando adiciono um substrato novo, quando ele é tão leve, acaba por ter tendência a ir compactando um bocadinho com a própria água da rega e da chuva, e por isso não se esqueçam de encher bem as caixas, de forma a aproveitarmos o máximo aqui o volume de cultivo, e, portanto, tirámos o máximo partido aqui deste espaço. Está bonito? Depois vão dizer nos comentários o que é que acharam deste espaço, se ficou bonito, mas eu acredito que no próximo mês, no mês de Março, vão perceber aqui como realmente vamos trazer aqui imensa cor com estas plantações que fizemos hoje. Agora, vou mostrar-vos a evolução das favas, vou mostrar-vos a evolução dos alhos, que já estão bem grandes, bem crescidos, e vou-vos falar ainda de algumas tarefas que podem fazer este mês para preparar, já a pensarmos, aliás, na preparação da nossa horta de primavera-verão. Então, no mês passado, sememos as favas, e elas já estão todas germinadas e estão bem bonitas, e estão exatamente na fase de tuturar. O que é que é tuturar? Tuturar é colocar, no fundo, acabam por ser aqui um género de suporte para a nossa planta não tombar. Ainda não estão num tamanho crítico, ainda podemos esperar mais de um tempo, mas é importante realçar isto. Não, um bocadinho contrariamente às gerbilhas, que acabam por ter as gavinhas, que são um género de aneis, que acabam por elas, de uma maneira autónoma, se agarrarem aos nossos tutores. Aqui as nossas favas vão-nos dar um bocadinho mais de trabalho e temos que realmente colocar aqui os suportes que permitam que elas não tombem, está bem? Porque elas não dão esse tipo de gavinhas. O mês de fevereiro é o mês de pensarmos em planear realmente os nossos cultivos de primavera-verão. É o mês que devemos começar a perceber o que é que está em final de ciclo para retirar de forma a dar espaço àquilo que nós vamos querer trazer para a próxima época. Por exemplo, recordam-se daquelas sementeiras das nossas folhas para saladas de outono. Elas já foram produzindo durante aqui praticamente o outono-inverno e o inverno está a chegar ao final e elas também estão a ficar no seu final de ciclo. Estão a começar a espigar. Portanto, será sempre um vaso que vamos retirar. Tenho aqui outros vasos com algumas couves eventualmente ali umas ervilhas que vou semear ainda vou acrescentar mais ervilhas e tenho aqui alguns vasos com algumas couves que estão também em final de ciclo portanto, e que precisamos de retirar para acrescentar lá está, para que nesta altura podemos acrescentar algum composto orgânico para preparar já o espaço ou para preparar já os vasos para plantar a seguir as nossas cultivos de primavera-verão. Então, o que é que eu ainda vou fazer neste módulo que tinha aqui umas couves que estavam já em final de ciclo vou semear chalotas aliás, é uma boa prática em termos de rotação de culturas onde tivemos as nossas brássicas por exemplo, colocarmos legumes de raiz então, como eu vos disse há pouco já está na altura de podermos planear alguns cultivos de primavera-verão e alguns podemos fazer sementeira direta nomeadamente algumas raízes como por exemplo, cebolas neste caso eu acabei mesmo agora de semear as chalotas que é um tipo de cebola a cebola de Florence podemos também semear, por exemplo, as cenouras está na altura, a cenoura é um cultivo que demora a germinar e também demora bastante tempo para se poder colher portanto, se quisermos começar a colher as cenouras depois lá para junho, julho, aliás está na altura de começarmos a pensar num espaço para semear porque é que eu semei agora já aqui neste canteiro quase que no seguimento destes dois canteiros de alhos que nós plantamos, não sei se recorda, em dezembro eu semei aqui as cebolas porque é uma boa prática em termos de rotação de culturas tive aqui algumas couves que entretanto também elas foram atacadas por lermos e caracóis e já estavam a ficar um bocadinho feias optei por retirar tenho aqui umas três beterrabas portanto, eu nunca normalmente deixo ficar só um tipo de cultivo e assim, enquanto estas beterrabas vão crescendo eu semeei aqui as chalotas portanto, poderia semear aqui as cenouras neste caso foram as chalotas em relação a este tema da rotação de culturas não quero que fiquem aqui assustados é um tema que interessa sempre considerar mas basicamente concentra-se em não cultivar o mesmo tipo de cultivo no mesmo sítio se quiserem mais dicas sobre este tema e também as associações benéficas que devem fazer quando vão fazer o vosso desenho da horta pensando agora já no próximo planeamento podem consultar o site tenho lá vários artigos vou deixar aqui também alguns links de alguns vídeos que podem interessar para vocês verem nomeadamente algumas plantas que eu considero amigas da horta temos tido dias de inverno bastante cinzentos com bastante chuva à mistura ainda não são dias que tenham muito sol e temperaturas muito simpáticas para virmos cá para fora o próximo mês talvez vá ser melhor e nunca se esqueçam que a jardinagem acima de tudo ajuda-nos a aliviar o stress ajuda-nos a aguentar estes dias mais cinzentos e sempre acreditar no amanhã se tiverem dúvidas, questões sobre os próximos cultivos de primavera-verão e estes que vos acabei de mostrar não se esqueçam de deixar nos comentários e vemo-nos aqui no próximo vídeo para dar as boas-vindas à primavera na minha horta C-Garden